Bom dia pessoal, Edu Buzo mais uma vez aqui com vocês no terminal rodoviário de Barretos com o flagra da vez aí ó, o carro 19-015 do Grupo Vida aviação da Nubra Azul aí, vai sendo o carro do momento comandante do tapetão rodoviário vai sendo ele aí ó, o Eli Eder também conheceu o QRA dele, vai sendo o Coco né com a chegada em Barretos aqui, por volta das 6 horas da manhã fez a linha São Paulo-Barretos, horário 23h59 aí beleza, o último apaga a lua aí ó, olha ele aí pessoal tá com o carro aí, 19-015, acabou de ir vai estar efetuando o desembarque aqui em Barretos e acontecendo a garagem depois né, estamos aqui no terminal rodoviário de Barretos com a chegada aí do comandante do tapetão rodoviário Eli Eder vai estar, depois de efetuar o desembarque aqui vai estar seguindo pra garagem, pra estar dando seus devidos cuidados e talentos aí no carro, pro próximo compromisso né, fazendo a higienização do carro, a limpeza né, e pra estar depois seguindo pro próximo compromisso com o pessoal aí, beleza pessoal muito obrigado a todos, tenham um bom dia, hoje é uma segunda-feira né o carro chegou aqui por volta das 6 horas da manhã hoje é uma segunda-feira dia 4 de julho, beleza pessoal acabou de chegar o carro aqui, tem o carro da Rápido Oeste também vai estar fazendo a linha Barretos Ribeirão Preto né é, tá efetuando o embarque do pessoal ali, tá bom pessoal vamos estar pegando a imagem do carro aqui ó, da lateral do carro que o comandante do tapetão rodoviário chegou aí ó, o Eli Eder, beleza aí pessoal, vai ficando uma bela imagem pra vocês aí do carro a lateral do carro aí, beleza pessoal tudo de bom, gratidão a todos, tenham um bom dia, abraço